Olá, nobre deputado, meu nome é Lourivaldo Delfino, guardião das ruas. Saímos das ruas e promovemos cidadania. Eu sou aposentado e entrei o ano passado com um pedido, ou seja, uma solicitação para o bilhete único do idoso, a gratuidade no transporte público. O fato é, o prefeito Bruno Covas, em conjunto com o governador Doria, tiraram a gratuidade dos aposentados, das pessoas com mais de 60 anos, entre 60 e 65 anos, se baseando na reforma da Previdência. Eles dizem que a idade mínima é 65 anos. Só que, nobre deputado, eles esqueceram de um detalhe. A mulher se aposenta aos 62 anos. O que quer dizer o quê? Que ele sacaneou. Isso é sacanagem, pinantragem, safadeza. Nobre deputado, somos 20% de aposentados no Brasil. Praticamente 41 milhões. Um quinto da força da economia brasileira. E tiram da gente o direito de andar de ônibus de graça. O fato é, nobre deputado, esse vídeo é um ofício e um pedido de socorro à vossa excelência. Contamos com a sua atitude e com a sua representatividade. Agora é com o nobre deputado. E aí E aí